Olá, amigos e amigas. Hoje, 2 de dezembro, estou aqui numa propriedade mostrando para vocês o cenário que estamos vivendo hoje, que é essas mudanças climáticas e a falta d'água. Como vocês podem observar, tudo seco. Nós temos aí agricultores e pequenos e médios sofrendo com essa falta d'água do nosso município, para cuidar do seu rebanho, da comida, tanto em busca de palma, porque nós não temos mais pasto, palma, anapiê. Eu mesmo, na minha terra, disponibilizei para diversos amigos e produtores que estavam sofrendo, estão sofrendo ainda com essa estiagem, ajudando com palmas, anapiê, mas não é suficiente. O que me chama atenção é que eu queria pedir em nome de toda a população dos pequenos médicos criadores de Piripá, que estão sofrendo com esse momento, é que o governo estadual e o governo municipal disponibilizassem carros para poder estar ajudando no transporte de ração, de anapiê, de palma, para esses pequenos agricultores que não têm transporte e não têm condição de pagar esse transporte. Carros-pipas também, para estar diversificando dentro do município. Hoje, Piripá depende de uma adutora de Condeúba e agora dependendo de Tremedal para trazer água para Piripá. Nós não podemos concordar e aceitar que fique assim para sempre. Precisamos, na minha opinião, fazer reservatórios maiores, como tem aqui a barragem de Bonito, que há mais de 30 anos não sofre uma reforma, não é reformada. Na primeira cheia, que quando Deus manda chuva para a gente, e vai mandar esse ano, com certeza, na primeira chuva a barragem enche e não dá para suprir que a população de Piripá aumentou muito ao longo desses anos e vai aumentar. Então, tem também o projeto de uma barragem dos Morrinhos, no cercado. Barragem essa que eu sei que depende muito do governo federal. Isso já está no papel há anos. Gostaria de pedir, senhor governador, de autoridades maiores, que olhem para esse grande município. Essa barragem sendo feita, ela atenderia diversos municípios, como Condeúba, Cordeiros, Piripá, Janilquado, Samedal. Ia abrangir muita gente e aumentar a economia da nossa região. Produtores iam ficar contentes com água, iam produzir para alimentar suas famílias. Então, gente, queria deixar meu recado, hoje, da situação crítica de hoje. Ajudar essas famílias, pequeno e médio agricultor de Piripá, que está sofrendo muito com esse momento. Mas, com fé em Deus, e, em breve, ele vai mandar água para poder amenizar essa nossa situação.